Olá meninos e meninas do Mercarioca, de volta no Eurotruck galerinha, de volta pessoal no Eurotruck E hoje pessoal tem uma novidade pra te contar, o caminhão que nós estamos dirigindo galera É da Ford, que eu nunca aqui no Eurotruck pessoal dirigi um caminhão da Ford Não sei se foi porque eu fiz o mod galera, pode ter sido porque eu fiz o mod pessoal Eu nem me lembrava disso galera, então vamos lá, pessoal vamos ligar o nosso caminhão, olha Olha, Ford Truck, tem quantos quilômetros rodados? Deve ter uns 700 mil Vou botar a marcha 1 ou não, olha É a primeira vez em dia de um caminhão da Ford galera Vamos diminuir um pouquinho esse som galera, o que vocês acham? Ideal? Hum, olha gente Agora aprendi a botar a seta galera Então peraí, deixa eu tirar isso um pouquinho pra frente Vê se fica bom aí de gravar Peraí galera Peraí galerinha, aonde gente? Acho que eu não vou botar a seta não galera, sabe por quê? Porque o teclado tá muito longe, que eu tive que botar o celular, que eu não tô gravando até lá do computador galera Olha gente Vou botar a seta nessa vez não, da primeira vez que eu não tiver gravando eu posso até botar galera Olha gente Ele é pra cá, tem ninguém não, não pode conseguir Você é de Estrasburgo, acho que vai pra Zurique galera Você é de Estrasburgo, pessoal, não dá tantos e dez quilômetros O pessoal, vamos andar duzentos e dez galera Agora deu um volante, pessoal, não dá margem Você marcha muito devagarinho Ali galera, no Trameri, quando estaciona ali galera, ali no Trameri não dá pra ver eu acho No Trameri, é muito difícil de entrar e sair com caminhão Muito difícil de entrar e sair Eu quase desisti de... Se o meu caminhão tivesse duas carras entrando no Trameri desse Aí a gente vai ter que cancelar rodas, a gente cancela Aí não vai dar certo não, pessoal, só pra quem é profissional Pra quem é instrutor, não sou um instrutor Porque é um instrutor, eu sou um mestre, galera Vamos pra Zurique, pessoal Olha gente Vamos seguir a roda, galera O tempo tá ruim Tá pra chover, pessoal Olha gente Tá dirigindo muito bem E a faixa, ó Olha gente Esse caminhão ali é novo, o Norococo da Ford É um caminhão novo, galera Você sabia, galera, que a Ford não fabrica mais no Brasil? Com uma tristeza que a Ford não fabrica mais no Brasil Com uma tristeza Olha só, não fabrica mais no Brasil Ih, galera Eu tô já na marcha 7, pessoal Ele pulou Deixa eu botar nessa Ih, não pulou não, galera Era mentira, pessoal Era mentira Até que o canal não parou, não Era mentira, pessoal Ele não pulou, galera Esse caminhão tá doido, galera Esse caminhão Ele pulou, gente Deixa eu botar essa marcha 2,60 Não, é 3, galera Mas acho que o melhor eu botar na 5, pessoal Vou botar nessa Que depois eu não quero mudar de marcha Só que aqui não, pessoal Gente, agora eu posso até mudar 7 Depois um pouco eu boto na nova Aqui, pessoal O legal é que pode andar 90 Não é, galerinha? O legal é que pode andar 90 Tem muitos lugares, pessoal Que não pode Galera Mas carro deve poder Tem muitos lugares aqui Que não pode, pessoal Andar 90 A gente só pode andar 80, 50, 60, 70 80 é na estrada As pequenas da Inglaterra Pode andar lá na Inglaterra A gente pode andar 97, galera Aqui, pessoal A gente pode andar 90 Aqui em Estrasburgo A gente pode andar 90 Mas lá em Inglaterra Tem que andar 80 Pra mudar marcha Mudamos, galera Olha, gente Botamos a marcha 9 Galera Tá, não precisa fazer suje não, né, galera Agora não Porque o meu olho é forte, pessoal Deve ter uns 700, 800 mil É o caminhão Porque caminhão, pessoal Ele roda muito Ele fica com o 80 É muito difícil Ser caminhão zero Eu quase não tenho Caminhão zero quilômetros Olha, gente Olha, galera Estamos com o da Ford, gente Já deixa lá o seu like, Carioca Pra não perder nenhum vídeo, pessoal Pra deixar like, Carioca Nesse vídeo Já deixa bastante like, Carioca Olha, gente Olha aquele carrinho ali Que fofinho Citroën O Citroën bem antigo Eu acho que eu nunca tinha visto No Norocho Citroën acho que ele é Citroën acho que ele é De 70, 80 Citroën Eu vi um Citroën ali Muito antigo, galera Só vi poucas vezes De hamburguinho Aqui no Norocho Mas eu já vi sandeiro Já vi Aqui a gente tá na Europa Na vida real Eu tô no Brasil Mas aqui eu tô na Europa Dirigindo com o meu caminhão Olha, gente Olha, galera Sem outra língua Sem outra língua Sem outra língua Sem outra língua Pedágio Fronhouse Aireia do Fronhouse Ali Onde os carros estacionam, galera O nome da gente vai estacionar É, cancela Mas por ali O Rio Sandero Azul, pessoal O Rio Sandero Azul, galera Olha, gente Espera ali que vai ter um carro branco Avasa Acho que esse é um Peugeot, galera Um Peugeozinho Olha, gente Aqui, galera Só pode andar 80 Eu acho que saiu de país, galera Aqui só pode andar 80 Podia andar 90 Que pena, né, galera Terra Olha, gente Olha, galera Olha, gente Eu dirijo muito bem Sou um bom caminhoneiro Eu só mate poucas vezes Olha, gente Se você quiser estacionar O seu caminhoneiro Não vou seguir o mais difícil Estacionando o mais fácil Eu ainda sou o mestre Mestre caminhoneiro O mestre caminhoneiro Olha, gente Aqui é o caminho que vai falar Para o Zulite Olha, gente Esse asfalto é bom De dirigir Esse asfalto Olha, gente Olha, galera Olha, gente Ali, ó Estão barulhando, né, galera Na rua Soltou o barulho Não pode olhar não Senão o nosso caminhoneiro Vai bater, galera Olha, gente Olha, galera Olha, gente Ali tem posto, pessoal Ali tem postinho Olha, gente Olha, galera Olha, gente Faltando 95km Do Tentino Está na estrada Número 3, galera Olha Olha, gente Olha Essa bandeira De que país? Pessoal Deve ser De que país Essa bandeira? Essa bandeira deve ser Da Turquinha Essa daí Tem mais Eu não sei Mas deve ser Então Do lá Para o Zulite Olha o túnel Galera 5, 4, 3, 2, 1 Túnel Galera Quando eu pegava o túnel Washington Luiz Pessoal Quando eu pegava o túnel Washington Luiz A vovó Ela faz Ela mandava Eu vou contar Ela contava Para mim Eu falava Ela falava Contagem regressiva E dos túneis Galera É ali que nós vamos pegar não Galera O caminho Eu vou para Belo e para Genebra E para Zurique Olha Gente Aqui tem que tomar muito cuidado Tem que ficar retinho Para Se for 100km E virar o caminhão Esse caminhão Capota Galera Se você fizer assim Mas pode mudar não Se virar pela Ele capota Aí você pode acabar Morrendo Para o Zulite Para o Zulite É 322km Eu tenho Zulite É muito longe Zulite Para o Zulite Não dá para Mancha 7 É porque Ali pessoal Estou tendo Obre Quando a gente passar O túnel Eu vou botar Na nova É claro Vamos juntar Um pouquinho Zulite Galera É ali pessoal Estou tendo Obre O Zulite Olha 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 Galera Olha Olha Gente Olha O túnel Galera Olha Que legal Gente Olha Olha Gente Estou aqui no túnel Galera Vai andar forte A buzina é no H Acho que a buzina é no H Galera Não é no Xbox Se a buzina Eu vou ter que enfiar a mão Lá no H Aí posso acabar Não vou botando a buzina Não apertando É difícil botar lá no H E ó Começou a chuva Galera Olha a chuva Galera Olha Gente Aqui é onde eu moro Galera Tá sol Aqui é onde eu moro Tá chovendo Vamos botar assim Olha a chuva Que legal Vou até tirar uma foto No F10 Olha a chuva Aqui no Road Truck Galera Olha Gente Tá chovendo Nossa mano Tá chovendo muito Aqui no Road Truck Tem que andar devagar Não é galera Será que sim Tem que esperar um pouquinho A gente muda Moço Deixa eu passar Licença Licença Moço Esperar um pouco Obrigada amigo Obrigado O carro me parou Mas acho que ele vai andar Galera O carro me parou Mas acho que ele vai andar Assim Olha gente Tá chovendo muito Galera Aqui Do jogo Pessoal Olha a chuva Galera Olha Tá chovendo muito Pelo jogo Galera Ah mas agora a gente tá perto 27km Pessoal Tão pertinho Pessoal Até apareceu ali a bandeira De chegado Pessoal 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 Andar 40 Pessoal A gente tá vendo a chuva Olha Do caminhão Do caminhão Da forte Do caminhão Da forte Olha Gente Olha Agora Tá chovendo muito Aqui Olha Olha A chuva O ano Tão temporal Que eu não Ouro De chuva Olha a chuva Que legal Pessoal Deixa eu ver Aqui Que não é muito bom Eu olhar pra janela Mesmo Senão Vou bater No caminhão Esse aqui Dá pra olhar Vou ter que andar devagar Se você quiser olhar Já vi a chuva Pessoal Já viu Agora tem que estar Só no caminho Eu vou bater Com meu churro Olha Já estamos em Zuriquia Galera Olha Gente 50 Pelo menos Pessoal 80 Ainda Não vou Contorar Depois Agora 50 Não é Galera É Pessoal 50 Olha Gente Olha 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 Gente Olha Galera Olha Olha Gente Vamos pegar Aqui Galera Olha Gente Gente A gente Vamos ver em Zurique Galera Meu amigas Tô quase Cansado Galera Sem querer Pessoal, levei uma multa por não usar o farol Mas agora eu botei Sem querer, pessoal, levei uma multa por não usar o farol Galera, mas até que não perdi muito dinheiro não Nossa, mano Eu levei uma multa por não usar o farol Mas eu não levei multa por politica Galera Multa por politica, pessoal Não levei, galera Não levei multa por não usar o farol Acontece, pessoal, que eu não tava prestando Na relação Por isso que eu levei a multa, pessoal Mas Eu não tenho dinheiro pra pagar, galera Eu não tenho dinheiro Freia, padrão, é E meu caminhão, pessoal, ele parou Tá no meu Eu botei, pessoal, na marcha Nossa, mano Acho que o meu caminhão Acho que eu não tô sabendo inteligir muito bem Não, me esqueci de botar no N, pessoal Me esqueci, galera Botei na marcha, espero que depois eu boto na outra Na outra ira mais Tipo, quando tava no voo Ficou o sinal verde Tava muito perto do verde Tava muito perto de sair do sinal Como o caminhão, ele parou Mas me desculpa Pronto, pessoal Agora tem que ter o certo, galera Aqui tem que botar no N Que me deu preguiça de botar, pessoal É, o automático é mais fácil Mas tem que dirigir o manual, galera Manual ou coisa de gente forte Que é fraquinho Que dirige o que é o automático Não tem que preguiça, pessoal Gente Não tem de marcha, galera Olha, gente Olha, gente Até que deu pra botar a seta, galera Até que deu, pessoal Aí ele desativa sozinho Isso que presta, né, galera Vamos ver se ele vai desativar sozinho, galera Não vai desativar Ah, não desativou ainda por aí Agora desativou, pessoal Olha, gente Não sei se você desativa não, pessoal Não sei se você se desativa não Gente Você é o melhor caminhoneiro do mundo Não é, galera Você é o melhor rodo do mundo Ainda tá chovendo, galera Mas a gente já vai parar daqui a pouquinho A gente tá chovendo menos do que o que tava na estrada Não é, né, Anderson? Não é que não, pessoal Lá na frente, galera Olha, gente Deixa eu botar a seta lá Tudo em conta Chegamos Vamos, galera Olha, gente Olha, gente O melhor caminhoneiro do mundo Galera Olha, gente Ele levou 18 minutos Como assim Ele tem que dar pausa Acabando de gravar Vou pegar o meu freio Vamos lá Desengatando, pessoal 210 Mais que 225, galera Muito bem Ainda sou o mestre, pessoal Olha aqui, ó Pessoal Sou o mestre, galera A gente vai chegar no nível 23 Nível 22 Beijo Tchau